Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais, e se proteger do trade com Stop Limit, conheça a nova DAX! Epaminondas channel! Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet! Pra você que é novo, já se inscreva nos nossos canais, curta, compartilhe, comenta e ajuda o crescimento dessa apodega! Se você estiver assistindo esse vídeo através da Costv, lembre-se que se deixar um comentário relevante, você poderá ganhar criptomoedas através do like do velho! Esse vídeo é um oferecimento de Nova DAX! Falando em Nova DAX, eles estão com uma promoção que vai do dia 17 ao dia 22 de fevereiro! Essa promoção é em comemoração à adição lá do ETC na plataforma, então será sorteado diariamente ETC entre todas as pessoas que negociarem essa moeda na plataforma! E quem que pode ganhar? Todos os participantes elegíveis que possuírem o número sorteado, que vai ser o último número do hash da primeira transação da rede ETC, contadas a partir das 8 horas da manhã do dia do sorteio! Então se você quiser mais informações sobre esse sorteio, na descrição desse vídeo você vai encontrar! Bem meus amigos, o vídeo de hoje ele é rápido e objetivo! É uma pergunta de um inscrito! Vô! Você acredita em botes de trade? Você acredita que esses botes podem trazer algum tipo de lucro? Eu vou ser bem honesto com você sobre a opinião que eu tenho a respeito dos botes! Para quem não sabe o que é bot, bot é uma configuração que você coloca lá na exchange para poder fazer as suas negociações automaticamente! É um robô! É um robô! Traduzindo bote do inglês para português, é um robô! Então esse robô fica analisando, comprando, vendendo, tentando trazer lucros para você! E de grão em grão a galinha vai enchendo o papo! Esses botes existem há anos, há muito tempo já nesse universo de criptomoedas! Principalmente nesse universo de trade! E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que se realmente esses botes dessem lucro para a pessoa que configurou, para a pessoa que criou, a primeira flag que nós temos aqui, se realmente desse algum tipo de lucro, ele não seria vendido! Então nós vemos muitas pessoas vendendo esse tipo de bot, dizendo que você poderá ter lucros aí de 5%, 10% ao mês, operando você mesmo, configurando a sua própria API na Exchange! Então com isso nós já podemos perceber que o bot já é meio que uma barca furada! Eu estou há 5 anos nesse universo das criptomoedas e nunca utilizei bot em nenhuma Exchange! Uma por não acreditar nesse lance de API, pegar código, pegar esse código e colocar na sua conta da Exchange! Já ouvi falar de casos de API lá que fica tentando sacar o seu dinheiro e mandando para a pessoa que criou essa API, que criou esse bot, então todo cuidado é pouco! Então como é que o camarada vai dizer assim, olha, estou vendendo um bot aqui por 200, 300, 500, 1000 reais! Esse bot vai te encher de dinheiro! Se o cara descobriu a fórmula mágica de como conseguir dinheiro através do trade, sem fazer esforço nenhum, colocando um robô operando para ele, por que raios esse camarada vai vender esse negócio? Então a partir do momento em que ele desenvolveu uma fórmula, ele está operando sozinho e as chances de ele ter lucro com essa fórmula são maiores! E se ele começar a vender essa fórmula e milhares de pessoas utilizarem a mesma fórmula dentro de uma Exchange, vão ser vários robôs, vários botes competindo entre si, fazendo com que ninguém ganhe nada, nem mesmo a pessoa que criou essa porcaria de bot! E eu não vou nem citar o exemplo aqui de empresas famosas, que estavam aí com supostos botes, que faziam arbitragem quântica, que faziam trade do Egito! Não vou nem citar mais essas empresas aí, por quê? Porque é um absurdo tentar prometer algum tipo de lucro para as pessoas através desse tipo de negócio! Então quanto mais botes operando em uma Exchange, maior a competição de trade e menor a possibilidade do seu lucro! Então se alguém tentar vender um bot para você, mande ele pegar o bot e colocar dentro do bot! Então esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido! Se não entendeu, deixa nos comentários que o velho vai esclarecer para você! No mais, eu só tenho a agradecer pela presença e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos! Tchau! Tchau! E aí